O que é o Hockey Tour? Olá, bom dia. Neste momento são 8h50 da manhã e a Hockey Tour já está a rolar. Neste momento dirijo-me para o Campo de Lamas, para o campo de férias do município de Espinho. Hoje será um dia cheio de Hockey, cheio de Hockey e hoje contamos com 3 campos de férias. Neste momento o Bruno Santos provavelmente estará-se a preparar também para ir ao Campo de Férias de Lausada, da Lausada século XXI, e logo à tarde teremos o Campo de Férias da Junta de Freguesia de Ramalde, que será no Campo do Vice. Better not stop, better not stop moving. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti